Bom, o que é o Maven, então? Vamos dar uma olhada nisso aqui. O Apache Maven é uma ferramenta de inclusão e gerenciamento de projeto de software. Então, é uma ferramenta que a gente usa para cuidar do nosso projeto. Ele trata os arquivos que são relacionados à geração de código. É mais ou menos como se fosse um gerenciador de projetos. Quando você tem lá um monte de código, você está dentro de uma IDE e você pede para rodar o seu programa. Como é que a IDE sabe quais arquivos ela tem que compilar, como é que ela gera um executável, o que ela tem que rodar? Então, o Maven é mais ou menos uma ferramenta que faz isso. Ele sabe onde é que estão os seus arquivos, ele sabe compilar os seus arquivos, ele consegue juntar isso tudo para você em um pacote, por exemplo. Então, é uma ferramenta para gerenciar o seu projeto de software. Como é que ele funciona? Ele é baseado no conceito de um modelo de objeto de projeto, que é o Project Object Model ou POM. Esse POM é bastante importante para a gente, porque é ele que vai especificar, vai dizer o que tem no seu projeto e o que tem que ser feito com o seu projeto. A gente vai mexer bastante com esse cara mais para frente. Ele pode gerenciar a construção de artefatos e a geração de relatórios e documentação a partir de um ponto central de informação. Esse ponto central é justamente o POM. Então, é ele que vai guardar as informações todas aí no caso para fazer, gerenciar essa construção e tudo mais do seu projeto. Então, ele controla a transformação de itens-fonte em itens-derivado, ou seja, compilar um arquivo Java, por exemplo, e gerar um .class, ele consegue fazer isso. Ele faz a gestão de dependências dos módulos que estão envolvidos. Então, se você tiver um programa muito grande, ele sabe se o arquivo mudou, ele precisa recompilar ou não, coisas do tipo. Então, ele evita compilações desnecessárias e ele calcula transitivamente as dependências. Ou seja, a gente vai ver mais para frente que se você precisar de softwares ou de bibliotecas externas, o Maven é capaz de encontrar para você essa biblioteca e colocar ela no seu projeto. E se tiver várias bibliotecas e elas precisarem, por exemplo, da mesma dependência, o Maven consegue ver isso e não precisa baixar mais de uma vez. Então, ele calcula isso para a gente e ele faz isso funcionar para a gente. Então, o POM, ou Project Object Model, ele é um arquivo XML que descreve o projeto de software que está sendo construído. As suas dependências sobre módulos e componentes externos, a ordem de compilação, os diretórios e os plugins necessários. Então, o POM, ele é um arquivo XML que descreve tudo o que o Maven precisa para cuidar do seu projeto. As dependências, os módulos, o que ele tem que compilar, em que ordem, onde é que está as coisas, o que ele precisa para poder fazer isso funcionar. Está tudo descrito no POM. Se o seu projeto for muito grande, você pode ainda dividir ele em vários módulos ou subprojetos. E cada um desses módulos ou subprojetos pode ter o seu próprio POM. Então, você pode ter um POM maior, um POM geral, que vai coordenar os seus subprojetos. Cada um com o seu POM menor aí dentro dele. Então, você pode ter um POM raiz, através do qual ele pode compilar todos os módulos com um único comando. Então, se for muito grande, você ainda pode dividir o seu projeto em várias partes. Os POMs também podem herdar a configuração de outros POMs. Então, você pode ter um esquema de herança. Você não precisa redefinir tudo. Se você tem um POM anterior, o seu subprojeto, por exemplo, não tem que redefinir tudo. Ele pode herdar coisas desse POM superior. No caso aí, todos os POMs já têm herança do Super POM por padrão. O nome é terrível, né? Super POM, mas tudo bem. Esse Super POM, ele fornece configuração padrão, tal como os diretórios fonte padrões, os plugins padrões e assim por diante. Então, você não tem que definir tudo no seu POM. Muita coisa já vem padrão desse Super POM, que já tem herança automaticamente para você. Bom, e qual que é a ideia aí do Maven? Como é que ele funciona? Ele usa esse esquema de convenção sobre configuração. Isso significa que o desenvolvedor precisa definir apenas os aspectos não convencionais da aplicação. O restante vem da convenção que é adotada pelo Maven. Então, é diferente. Ao invés de você ter que configurar tudo na mão, ele já tem uma série de coisas pré-definidas, que é a convenção dele. Então, quando você usa o Maven, muita coisa já está padronizada pelo próprio Maven. O que você tem que fazer, então, é só... Se você quiser fazer alguma coisa diferente do que é o padrão do Maven, aí sim você tem que ir lá e configurar ela na mão. Se você não quiser fazer nada diferente, o Maven vai usar o padrão dele. Quando você cria um novo projeto, a gente tem que definir três informações desse POM. A gente tem que definir aí o Group ID, o Artifact ID e a versão. O Group ID, geralmente, é um identificador da empresa ou do grupo a qual o projeto pertence. Normalmente, as empresas pegam o nome do site, o URL do site, ao contrário. Por quê? Como a URL do site não repete, você pode usar esse nome invertido, que nunca vai ter conflito com outra URL igual. Entendeu? Por exemplo, o pessoal da K-Elon, o site é K-Elon.com.br. Então, no Group ID, eles costumam colocar BR com K-Elon. O Artifact ID, no caso, geralmente é o nome do seu projeto. Por exemplo, eu vou chamar o projeto de teste. Então, é a empresa, é o projeto e qual é a versão atual do seu projeto. Normalmente, quando você vai criar, ele vai te dar como padrão de nome, por exemplo, 1.0-snapshot. Esse snapshot, o que significa? Ele indica que é uma versão que está em desenvolvimento. Então, é uma versão que não está pronta. Não é a versão 1.0 ainda. Alguém está desenvolvendo ainda a versão 1.0. Então, o Maven, ele faz o que se ele encontra esse snapshot na versão? Ele sempre vai buscar uma nova versão desse artefato. Então, ele sempre, por exemplo, vai baixar a versão mais atual desse artefato para você no seu projeto. Se ele for uma dependência, por exemplo. Por quê? Porque quando ele não é mais snapshot, ele não vai ser alterado mais. Por exemplo, a versão 1.0 sem snapshot já é a versão 1.0. Se ele fez o download uma vez, ele não precisa fazer o download novamente. Porque aquela versão não mudou mais. Então, geralmente, quando você está desenvolvendo, a gente deixa esse snapshot no nome. Outra coisa que eu não falei. Tudo bem, o Group ID é a empresa. No nosso caso, que nós não somos a empresa. Mas você pode colocar, de repente, o seu nome, o seu sobrenome. Se você quiser colocar o URL do IF enquanto está desenvolvendo, também serve. O importante é que tenha essas três informações. Porque é com elas que o Maven sabe como encontrar e como baixar, por exemplo, uma dependência do que você precisa no seu projeto. O Maven, ele usa uma estrutura padrão de diretórios para os seus projetos. Então, já vem como padrão, como convenção dele, uma estrutura padrão de diretórios. Todos os projetos Maven, eles usam essa mesma estrutura. Então, qualquer projeto Maven, quando você cria ele, ele vai ter a mesma estrutura de diretórios. Isso é interessante porque os novos desenvolvedores não perdem tempo tentando entender a estrutura dos seus projetos. Você não vai chegar na empresa e falar, e aí, como é que está estruturado o seu projeto? Se a empresa usa o Maven, a estrutura você já conhece, se você conhece o Maven. Então, isso é interessante porque um cara novato, quando ele chega, se ele conhece o Maven, é fácil ele entender onde é que estão as coisas em qualquer projeto Maven. Bom, qual que é essa estrutura padrão? Normalmente, normalmente não, sempre, se o programa for Java, onde é que está o código fonte Java desse projeto? Vai estar lá no diretório source, main, Java. Então, se você entrar em uma empresa e eles usam o Maven, você quer olhar código Java, você pode entrar direto lá em source, main, Java, que o código vai estar lá dentro. Se for uma aplicação web, os arquivos como HTML, a parte de JSP, CSS, Margins, WebInf, tudo isso vai estar lá dentro de source, main, web app. Recursos, como arquivos de configuração do Spring, os templates, arquivos.properties, .wini, arquivos de configuração do Ebernate, de login, os relatórios do Jasper, que a gente vai estar fazendo, esses arquivos todos precisam ir para o artefato gerado. Então, esses arquivos têm que estar lá no arquivo final do seu projeto. Então, você coloca eles dentro de source, main, resource. Agora, tem alguns arquivos de configuração que não precisam estar lá no artefato final, mas você precisa deles enquanto está desenvolvendo, por exemplo. Aí, você coloca em source, main, config. Se tiver scripts que os administradores precisam, pode colocar lá dentro de source, main, scripts. Arquivos de banco de dados, como scripts SQL, lá em source, main, DB. Se você tiver código fonte, Java para teste, vai estar lá dentro de source, teste, Java. Então, se a empresa trabalha com testes, principalmente com JUnit, por exemplo, é certeza que o código Java está em source, main, Java, e o código de teste vai estar em source, teste, Java. Do mesmo jeito que tem o resources para o código Java principal, também tem o resources para o seu código de teste. Se você tiver teste de integração, está dentro de source barra IT. Integration test. Se você estiver gerando site a partir da estrutura do projeto, usando o main, essas informações vão estar dentro de source barra site. E quando você compila o projeto, todo o arquivo gerado, que o maven gera, na verdade, ele coloca dentro de target. Então, tudo que o maven gera a partir do seu código, do seu projeto, vai estar dentro de target. Então, esse diretório, inclusive, você pode apagar ele toda vez, sem medo, porque ele sempre é gerado novamente, quando você roda alguma coisa usando o maven. Então, como é que ficaria a estrutura do seu projeto, se fosse um desktop, por exemplo? O nome do seu projeto é o nome do artefato, então ele vai estar no diretório. Dentro desse diretório do seu artefato, aí viria o .xml, esse arquivo é onde está toda a configuração do seu projeto, e aí vem a estrutura padrão dos diretórios. Por exemplo, se é um projeto Java, para desktop, então vai ter lá, source, main, Java, os seus pacotes e o seu código Java lá dentro. Se você tiver teste, source, teste, Java, os seus pacotes e o seu código de teste. E o target, quando você, por exemplo, compilar o seu projeto, vai estar aqui dentro, essas classes todas compiladas vão estar sendo geradas aqui dentro. Agora, se fosse uma aplicação web normal com Java, vai estar o nome do artefato, o seu .pon, aí viria source, main, os resources que você precisa para o projeto, lá em webapp, os seus arquivos de HTML, CSS e JavaScript. Esse arquivo web.xml é a parte de configuração da aplicação, estaria aqui dentro também. source, main, Java é a sua parte de código Java, source, teste, Java é a sua parte de teste, resources para fazer teste, e o target também. Então, essa estrutura não muda. Qualquer projeto, maven, que você pegar para desktop ou para web, vai ter essa estrutura. Então, isso facilita um novato que chega na empresa pegar um projeto e entender o que está acontecendo. Plugins. A maioria das funcionalidades do maven vem em plugins. O plugin, ele fornece um conjunto de objetivos que podem ser executados usando uma sintaxe. Então, você vai executar maven, o nome do seu plugin, dois pontos, o nome do objetivo de plugin que você quer executar. Então, muitas coisas que o maven faz, ele só faz porque ele tem um plugin para fazer aquilo. Tem plugin do maven para construir o seu projeto, para testar o seu projeto, para gerenciar o código-fonte, para executar, por exemplo, um servidor web, para gerar arquivos de projeto Eclipse e muito mais. Tem muitos plugins do maven que você pode usar para fazer alguma coisa. E o plugin, ele pode fazer mais de alguma tarefa. Então, dentro do plugin, eu geralmente tenho que falar qual é a tarefa, qual é o objetivo do plugin que eu quero que ele rode agora. Os plugins, eles são introduzidos e configurados lá em uma seção de plugins dentro daquele arquivo .pon.xml. Alguns plugins básicos já estão incluídos em todos os projetos por padrão. E eles já possuem configurações padrões. Então, você não precisa, dentro do seu .pon, configurar todos os plugins. Muitos deles já vêm configurados pela convenção do próprio maven. Então, você já pode usar que ele vai ser encontrado e ele vai existir e você pode trabalhar com ele no seu projeto. Entretanto, imagina assim, seria um incômodo se a construção, teste e empacotamento de um projeto necessitasse executar cada objetivo manualmente. Então, imagina que para compilar o projeto existe um plugin, que é o plugin de compiler. Beleza. Eu tenho que pedir para ele compilar o meu projeto. Então, eu teria que ir lá na linha de comando e digitar maven compiler 2.compile. Isso aqui é compilar o projeto. Beleza. Agora, eu quero testar o projeto. Existe um plugin para fazer teste. No caso, teste unitário é o ShareFire. Então, eu vou lá no maven ShareFire e peço para ele rodar o objetivo teste. Aí, ele testa o que ele compilou anteriormente. Passou o meu teste. Não deu erro nenhum. Ah, e agora eu quero empacotar o meu projeto. Existe um plugin para isso. Por exemplo, eu vou gerar um jar. Então, o plugin jar faz isso para mim. Eu vou lá no maven, jar, dois pontos, jar. Imagina ter que fazer isso toda vez para você rodar o seu projeto. Ninguém ia merecer trabalhar com o maven desse jeito. O que eles fizeram, então, para facilitar isso aqui? O maven, ele tem ciclos de vida de construção. Um ciclo de vida de construção, ele é uma lista de fases. Essas fases têm nome, elas são fases nomeadas. E elas podem ser usadas para dar ordem ao objetivo de execução. Vocês já vão entender qual é esse esquema já já. O maven já tem três ciclos de vida pré-definidos. Ele tem o ciclo clean, o default e o site. O ciclo de vida de construção clean, ele cuida da limpeza do projeto. Então, você tem alguma coisa, você tem um projeto que já estava rodando, por exemplo, eu quero limpar aquele diretório target. Esse ciclo de vida de construção clean, ele faz isso para você. O ciclo de vida de construção default, ele cuida do deploy do seu projeto. Então, o padrão aí do maven é o que faz a maior parte do que a gente precisa no nosso projeto, é ele que a gente mais usa sempre. E o ciclo de vida de construção site, ele cuida da criação do site de documentação do seu projeto. Os que são mais usados normalmente é o clean para limpar e o default para gerar o seu projeto, ou cuidar de todo o seu projeto. Cada ciclo de vida de construção, ele é definido por uma lista de fases de construção. Cada fase de construção representa um estágio no ciclo de vida. Acho que tem uma figura mais para frente que vai ficar mais fácil de você entender. Então, o ciclo de vida de construção tem fases e cada fase representa um estágio no ciclo de vida. Cada fase de construção é composta de objetivos de plugins. E um objetivo de plugin pode ser usado em mais de uma fase de construção. O que eu quero falar é o seguinte. O ciclo de vida, daqueles três que a gente viu, ele é formado por fases de construção. Então, um ciclo tem várias fases de construção. Cada fase de construção vai usar vários objetivos de um plugin. Esses objetivos podem participar, de repente, em mais de uma fase de construção. Mas a ideia, então, é o ciclo de vida tem fases e cada fase usa vários objetivos. Esses objetivos pertencem sempre a um plugin. Vamos entender essa bagunça aqui já já. Essa ligação da fase de construção com os objetivos de plugins normalmente é definida pelo tipo de empacotamento que o artefato vai gerar no final. Bom, no final eu tenho um arquivo jar, então, essa ligação vai ser de um jeito. Não, no final é um arquivo or, que é para a web. Então, a ligação com os plugins é de maneira diferente. Ah, não, no final eu vou gerar um arquivo year, ou vou gerar um pom. Aí a ligação também vai ser diferente. Cada tipo de empacotamento tem uma lista de objetivos para ligar a uma fase particular. Então, por exemplo, se eu estiver usando empacotamento jar, o que acontece no meu ciclo de vida de construção? Lembra que o ciclo tem várias fases. Cada uma das fases acaba ligado a um objetivo de um plugin. Então, quando é jar, ele faz essa ligação aqui. Por exemplo, na hora de empacotar, ele vai usar o plugin de jar. Porque é esse empacotamento que eu pedi para ele fazer. Se eu estivesse mudando aqui, estivesse gerando um arquivo or, na hora de empacotar, eu não estaria usando o plugin jar com o objetivo jar. Isso aqui ia estar diferente. Por exemplo, vamos ver então o ciclo de vida de construção clean. Ele tem três fases de construção. Ele tem um pré-clean, um clean e um post-clean. O que o pré-clean faz? Ele vai executar processos necessários antes da limpeza do projeto. O clean remove todos os arquivos gerados pela construção anterior. Mas isso é fácil. Ele vai lá naquele diretório target e apaga o que tiver lá dentro. Está feito o clean. O post-clean, ele executa processos necessários para finalizar a limpeza do seu projeto. Então, o ciclo de vida de construção clean tem três fases. Tudo bem? Só que, dessas três fases, só uma fase está ligada a um objetivo de um plugin, que é a fase clean. Quando você está nessa fase clean, ele vai no plugin clean e executa o objetivo clean. E essas outras duas fases aqui? Bom, essas duas fases não estão associadas com nenhum plugin. Elas existem, mas por padrão, pela convenção do Maven, não tem nenhum plugin sendo utilizado. Se você quiser, no seu projeto, que ele rode alguma coisa nessas fases, você consegue configurar isso lá no pom. Se por algum motivo você quiser que alguma coisa execute antes de apagar tudo ou depois que apagou tudo, você consegue fazer com que o Maven faça isso para você. Mas pelo padrão dele, se você não falar nada, dessas três fases, só essa aqui vai realmente rodar alguma coisa, que é limpar justamente o plugin clean para fazer a limpeza do seu projeto. O ciclo de vida de construção site. Ele tem quatro fases pré-definidas aí pelo Maven. Ele tem um pré-site, onde ele executa os processos necessários antes da geração do site do projeto. Aí tem o site, que ele esqueci de traduzir, mas ele gera a documentação do site do seu projeto. O post-site, ele executa processos necessários para finalizar a geração do site do projeto e preparar para a implantação do site. E o site deploy, que pega isso que ele gerou tudo aqui e faz a implantação do site de documentação no servidor do web que você especificou. Dessas quatro fases, só duas estão associadas a um plugin e a um objetivo desse plugin, que é justamente o site e o site deploy. Então, o site é para gerar e o deploy é para pegar isso que ele gerou e implantar em um servidor para você, se você quiser. Essas outras duas, pré-site, post-site, não fazem nada por padrão. novamente, se você quiser que elas façam alguma coisa, você pode configurar isso lá no pom.gcml. E, finalmente, o ciclo de vida de construção padrão do Maven. Ele é bem maior que os outros. Ele faz muito mais coisa do que os outros dois. Bom, vamos passar rápido aqui só para a gente entender a sequência. O que o ciclo padrão, o ciclo de vida de construção padrão faz? Primeiro, ele tem uma fase de validação, que ele valida que o projeto está correto e as informações necessárias estão disponíveis. Aí tem uma inicialização, onde ele inicializa o estado de construção. Aí ele gera arquivos-fonte. Tem algumas ferramentas, por exemplo, que geram classes para você antes de compilar. Então, você pode usar essa fase para justamente fazer essas etapas e gerar código-fonte antes de você continuar com o processo. Aí você processa os códigos-fonte, gera arquivos de recursos, processa arquivos de recursos e aí vem a compilação. Então, ele faz várias coisas antes de chegar na etapa onde ele compila o seu código-fonte. compilou. Aí continua. Quando você compila, ele gera várias classes no seu projeto. E aí você vai fazer o que então? Vou processar as classes. Por quê? Normalmente, tem algumas ferramentas, algumas bibliotecas que vão nas classes compiladas e mexem no bytecode dessas classes. dessas classes. Então, a gente pode usar essa etapa para rodar essas ferramentas e alterar as classes que já foram compiladas. Depois que ele fez isso, aí vem a parte de teste. Novamente, ele vai gerar arquivos-fonte de teste, processar esses arquivos, gerar recursos para teste, processar os recursos de teste e aí finalmente compilar os arquivos de teste. Depois que compilou os arquivos de teste, você também pode processar as classes de teste para mudar de repente o bytecode delas. Agora que as classes estão prontas, aí sim vem a etapa de teste. É aqui que ele executa todos os testes que você colocou no seu projeto. Os testes passaram. Beleza. Então, agora vamos empacotar. Então, vem uma etapa de preparação para você empacotar, aí sim vem o package. É aqui que ele vai empacotar o seu projeto de acordo com o tipo de empacotamento que você escolheu. Por exemplo, ele vai gerar o arquivo jar do seu projeto. Depois que ele gerou, aí vem a parte de teste de integração. Então, tem um pré-teste de integração, aí roda o teste de integração e tem uma fase de pós-teste de integração. Se tudo isso deu certo até aí, aí vem o verify. O verify, ele roda as checagens para verificar que os testes rodaram corretamente e se o pacote é válido e atende os critérios de qualidade. Se tudo isso deu certo, aí ele vai fazer o quê? Vai fazer o install. Ele vai pegar esse pacote que ele gerou e vai instalar ele no repositório local para ser usado como dependência de outros projetos locais. E aí faz o deploy, que ele pega esse pacote feito em ambiente de integração ou de release, copia o pacote final para o repositório remoto para ser compartilhado entre desenvolvedores e projetos. Então, o install é como se fosse local na sua máquina e o deploy é como se fosse colocado, por exemplo, num servidor da empresa para que todo mundo possa usar a partir dali. Então, vocês verem que ele é bem mais complexo que os outros dois ciclos de vida de construção. É a quantidade de fases que a gente tem aqui. Nem todas essas fases estão associadas a um plugin e a um objetivo desse plugin. As que já vêm associadas são essas aqui. Então, processar recursos, compilar, processar recursos de teste, compilar teste, testar, empacotar, instalar e fazer o deploy. Já estão associados. O empacotar depende do tipo de pacote que você vai gerar no final também. Certo? Ah, mas e aquele monte de fases, principalmente as pré e post não tem nada associado? Não. Se você quiser, você pode usar o Maven e configurar para ele fazer alguma coisa para você. Mas, por padrão, não está feito dessa forma. Só esses aqui já estão associados. Tá? Aí você me pergunta, nossa, mas para que tudo isso? Para que fizeram esse monte de fases, esse monte de plugin, que bagunça toda essa? A ideia agora é que vai fazer mais sentido para vocês. O nosso problema, lembra? Para eu pegar, compilar, testar e empacotar, eu tinha que fazer três comandos se eu fosse fazer na mão, um por um, rodando o objetivo de um plugin. agora com os ciclos de vida que o Maven me define, o que eu posso fazer? O que me adianta de vantagem fazer isso? Eu posso usar o Maven para executar uma fase de construção de um ciclo de vida. Então, se eu vier para o Maven e falar, Maven, testa para mim. O teste, se vocês lembrarem, ele está lá no meio praticamente do ciclo de vida de construção padrão. Então, se você olhar, o teste está aqui. antes dele, já tinha feito esse monte de coisa aqui, para depois chegar no teste. Então, quando eu vou lá no Maven e falo, Maven, testa para mim, o que acontece? O Maven, ele executa todos os objetivos associados com cada uma das fases acima da fase teste. Então, na verdade, quando eu falo Maven teste, ele não está só testando, ele vai rodar isso aqui tudo para mim. Teste é como se fosse o final. Ele roda tudo o que vem no ciclo de vida antes do teste. Então, ele já validou, inicializou, gerou o recurso, gerou o código-fonte, processou, gerou o recurso, processou o recurso, compilou, já fez tudo isso aqui para mim com um único comando. Então, essa é a vantagem de eu ter o ciclo de vida. Eu consigo pedir para ele rodar uma fase e aí, na verdade, o que ele faz é rodar todas as fases anteriores a isso. Então, o ciclo de vida padrão permite que o usuário construa, teste e instale cada projeto maven com um único comando. Se você for na linha de comando e falar dentro do seu projeto e falar maven, instala para mim. Pronto. Ele vai pegar, processar, compilar, testar, empacotar e instalar para você isso no repositório local com uma linha de comando só. Então, essa é a vantagem de você estar trabalhando com o maven para gerenciar o seu projeto. Se você quiser, você também pode usar o maven para executar um objetivo de plugin específico. Ah, mas eu só quero compilar. Eu não quero fazer mais nada. Eu só quero que ele compile. Tudo bem. Você pode ir lá, maven, compiler, compile. Ele vai compilar o seu projeto. Só que se você fizer desse jeito, apenas esse objetivo de plugin vai ser executado. É diferente de quando você fala uma fase de um ciclo de vida. Aqui ele vai rodar tudo até chegar nessa fase. Aqui ele só vai rodar esse objetivo desse plugin aqui. Facilidade. Por que a gente usa o maven? As principais aqui, né? O maven, ele baixa as bibliotecas Java e seus plugins dinamicamente de um ou mais repositórios. Como, por exemplo, o maven central repository. E armazena-os em uma área de cache local. Não sei se vocês lembram como é que você, por exemplo, usava um banco de dados em Java. Você precisava de um driver JDBC para o seu projeto acessar o banco de dados. E aí você está usando uma IDE, o que você tinha que fazer? Você tinha que achar o site do driver JDBC, você tinha que baixar o driver JDBC, você tinha que colocar esse driver em um diretório, você tinha que ir lá na IDE e configurar a IDE para que ela encontrasse esse diretório e guardasse esse arquivo como se fosse uma biblioteca. Para aí você poder usar essa biblioteca no seu projeto. Então, normalmente era isso que a gente fazia. Com o maven, eu não preciso mais fazer isso. Se você for lá no pont xml e falar que eu preciso desse driver JDBC, o maven, ele acessa esse repositório central ou outros repositórios que existem por aí, baixa para você essa dependência, ele baixa para você o driver JDBC e já coloca no seu projeto. Então, eu não preciso fazer nada daquilo que a gente tinha que fazer anteriormente para criar as nossas bibliotecas. E qual que era o problema antigo? Você tinha problemas com vários desenvolvedores diferentes, porque se você colocasse a sua biblioteca num diretório x e passasse o seu projeto para um outro desenvolvedor, se ele não colocar a biblioteca no diretório x, vai dar erro naquele projeto dele. E de repente, quando ele instalou a biblioteca dele, ele colocou num diretório diferente e aí o projeto vai dar um monte de erro, porque os caminhos vão estar diferentes. Quando você usa o maven para controlar essas bibliotecas externas e os plugins, acaba esse problema. Você passa o projeto para a pessoa, quando a pessoa roda o projeto, o maven acessa o repositório central, baixa a dependência na máquina do cara e o seu projeto está funcionando. Então, morre o problema de bibliotecas em caminhos diferentes. Essa é uma primeira facilidade para a gente. E é muito grande essa facilidade. Você poder baixar as dependências automaticamente e já rodar o projeto sem ter que criar as bibliotecas, isso facilita demais a nossa vida. Chega um cara novo na empresa, ele vai trabalhar no projeto na máquina dele, quando ele roda a primeira vez o projeto, o maven vai lá e já baixa todas as dependências para ele automaticamente. isso aqui é a mão na roda grande demais. Outra facilidade gigante, o seu projeto ele deixa de ser um projeto específico de uma IDE, ele não é mais um projeto NetBeans ou um projeto Eclipse, ele passa a ser um projeto Maven e todas as ideias modernas conseguem importar o seu projeto Maven e trabalhar com ele. Então, eu não preciso mais, ah, eu estou trabalhando na NetBeans, então o cara que trabalha no Eclipse não consegue mexer nesse projeto. Isso não existe mais. Se o seu projeto é Maven, a NetBeans, o Eclipse, o IntelliJ, eles conseguem abrir esse projeto, eles conseguem importar o projeto. Então, você pode de repente ter o mesmo projeto com desenvolvedores diferentes trabalhando em IDEs diferentes se eles quiserem. Vai dar certo, tá? Porque o projeto agora é um projeto Maven e segue a estrutura do Maven. E essa é outra grande vantagem para a gente, tá? São as duas grandes vantagens e é o motivo da gente estar trabalhando aí com o Maven na nossa disciplina. Não é a única ferramenta, tá? Atualmente, outra ferramenta muito utilizada é o Gradle. É uma outra ferramenta que faz basicamente a mesma coisa que o Maven é capaz de fazer só que faz de maneira diferente. Então, por exemplo, o pessoal que trabalha com Android com Android Studio o Android Studio trabalha usando o Gradle o Android Studio não trabalha usando o Maven, tá? Mas, o que uma faz a outra é capaz de fazer também o que ela vai fazer é de maneira diferente. Vamos ver alguma coisa funcionando aqui só para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo. O Maven tem um modo iterativo de você executar ele. Então, se você for na linha de comando, eu vou abrir um terminal aqui e vou rodar esse comando ali, Maven, então, MVN, Archetype, dois pontos, Generate. Então, o que eu estou falando aqui? Maven, vai no plugin Archetype e roda o objetivo Generate, tá? Eu já vou explicar o que é esse Archetype já já. O Maven vai acessar a internet, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, e vai trazer para você uma listagem, isso aqui normalmente demora dependendo da sua internet, tá? Olha a quantidade de coisas que ele trouxe para a gente aqui. Atualmente, hoje, no Maven, existem 2.688 archetypes, isso contando os nossos que eu fiz aqui, então, na verdade, tem 2.685 archetypes, tá? Já aumentou, quando eu preparei o slide, tinha 2.563, já tem 2.685. o que é esse Archetype? É como se fosse uma estrutura de um projeto pronto para você usar. Então, eu quero criar uma aplicação web, eu consigo achar um Archetype que me cria um projeto Maven já com a estrutura pronta para criar uma aplicação web. Então, existem, hoje, 2.685 archetypes prontos, ou seja, várias empresas já tem estruturas prontas ou pré-definidas de projetos que você pode usar para criar o seu novo projeto. Tudo bem? Por exemplo, então, ele já te, normalmente, ele te traz uma como padrão, aqui no meu caso, é a 1589. Na época, era 1474. Esse padrão que ele mostra ali é esse Archetype Maven e Archetype Kickstart. Então, o Maven Archetype Kickstart, se você olhar lá, 1589, até eu achar ele aqui, quase, aqui, 1589. É esse, cara, é o Maven Archetype Kickstart. É um Archetype que contém um projeto Maven, um exemplo de projeto Maven. É uma aplicação Java simples que vai ter um Hello World pré-definido lá dentro para você. Então, se você usar esse Archetype, você vai gerar um projeto Maven padrão com um Hello World do Java para você. Então, o que a gente vai fazer aqui? Se ele já te mostra a informação, você não precisa digitar. Mas, se você quisesse usar outro Archetype, você podia digitar o número dele aqui. Então, aqui eu só vou dar Enter. Então, eu escolhi o Maven Archetype Kickstart. Só que esse Maven Archetype Kickstart tem versões diferentes dele. Então, por exemplo, a versão mais nova é a versão 1.4. Normalmente, é isso que ele mostra aqui. Então, ele já selecionou o 8 para mim, eu posso dar Enter de novo. Então, eu peguei a versão mais nova. Aí, ele vai te perguntar aquelas três informações. Quem é o Group ID? Ou seja, quem que é a sua empresa ou o seu grupo? No meu caso, vamos botar o site do IEF. IFTM, opa, edu. Então, iftm.edu.br é a nossa URL. Eu podia colocar isso aqui. Se você quiser, por exemplo, colocar a disciplina, podia colocar também. Vamos deixar só br edu e iftm. Tá? Esse é o Group ID. Eu dou Enter. Aí, ele pergunta, qual é o Artifact ID? Eu vou chamar aqui de exemplo Maven. Esse é o nome do meu projeto. Dou Enter. Qual é a versão? Ele já traz 1.0 snapshot. Se você não quiser mudar, é só você dar Enter. Então, eu vou aceitar isso aqui. Vou dar Enter. Ele perguntou aqui o pacote. Se você quiser que o projeto já venha com um pacote, você pode colocar esse pacote aqui. O padrão, ele já pega o nome, o próprio Group ID como pacote. Eu vou aceitar isso. Eu vou dar Enter novamente. Antes de criar, ele te pede para confirmar. Olha, esse é o Group ID, esse é o Artifact ID, essa é a versão e esse é o pacote. O padrão já é assim. Então, se você simplesmente dá Enter, o Maven criou um projeto para mim com esse Arquetype Kickstart. Tá? no diretório em que você rodou o comando. Então, no caso aqui, como eu não mudei nada, ele está no meu diretório padrão, no meu Home, dentro do Linux aqui. Como é que eu sei que deu certo aqui? Bom, o nome do projeto que eu coloquei foi exemplo Maven. Então, se eu vier agora aqui pedir para ele entrar dentro de exemplo Maven, ele achou lá um diretório para mim. Então, o Maven cria um diretório para você para esse projeto. se você pedir para listar o que tem aqui dentro, você vai ver que já existe um pão XML e já tem aquela estrutura de diretórios que eu falei para vocês. Então, começou aqui com o source. Se você pedir para olhar o que tem dentro desse pão XML, vocês vão ver o seguinte, ele já tem uma estrutura pré-definida para o seu pão XML. as informações que a gente colocou, o grupo ID, artifact ID e a versão. O padrão desse archetype, ele já define aqui a versão do Java para a versão 7, está bem desatualizado isso aqui. Já tem uma dependência para fazer teste unitário com o JUnit da versão 4. E já tem toda uma seção de build com vários plugins pré-escolhidos para você aqui. isso aqui na verdade não é obrigatório, mas ele fala aqui que ele coloca isso para fixar as versões. Então, quando você usar esse projeto, você sabe que os plugins vão estar usando essas versões desses plugins. O seu projeto vai estar usando essas versões dos seus plugins. O que mais tem aqui? Se você entrar em source, vocês vão ver que tem lá o main e o teste. É aquela estrutura padrão do maven. Se eu entrar em main, você vai ver que tem lá Java. Então, source main Java. Vamos entrar no Java. Essa é a estrutura no meu projeto source main Java. Todo o meu código Java tem que estar aqui dentro. Se eu der um ls, lembra que eu pedi para criar um pacote? Então, meu pacote começou aqui. br edu e ftm e aí vem meu código Java, app.java. O Arquetype definiu isso. Então, o Arquetype já criou esse programa para mim. Se você pedir para olhar esse arquivo, você vai ver que ele é o quê? Ele tem uma definição do meu pacote e tem uma classe com o programa principal aqui dentro. e esse programa principal tem um Hello World para mim pré-definido aqui. Então, esse Arquetype Kickstart ele sempre faz isso. Ele cria uma estrutura padrão para você com um programa principal. Deixa eu entrar de novo aqui para ir mais rápido. Se eu tivesse ido lá em source, teste, Java, eu ia ver que tem lá um pacote justamente com um programa para testar esse meu programa principal. o que mais a gente pode ver aqui funcionando. Nós já fizemos isso aqui, nós já vimos a estrutura, já vimos os arquivos. E se eu quisesse, por exemplo, empacotar ou compilar e já empacotar o meu programa? Lembra que eu falei para vocês o que a gente pode fazer? Lembra, eu estou dentro do diretório do projeto junto com o arquivo .xml. Eu vou vir aqui e vou falar para ele, a Maven chama essa fase do ciclo de vida padrão, que é a fase package. Lembra que a fase package está lá no meio do ciclo de vida. Então, ele vai fazer várias coisas antes. Ele vai fazer tudo isso aqui, mais tudo isso aqui, até chegar no package. Então, toda a parte de compilar e testar vai ter que ser feita antes de empacotar. Então, se eu rodar esse comando, o Maven vai executar e terminar para você todo o processo. Primeira vez que você rodar isso aqui, não vai ser tão rápido assim, porque o Maven tem que baixar uma série de plugins para poder rodar isso aqui tudo. Esses plugins não vêm prontos já com a instalação. Então, a primeira vez que você pedir para rodar isso, você vai ver que está fazendo download de uma série de coisas para você antes de chegar até essa etapa e terminar com sucesso aqui no final. Tudo que o Maven baixa fica num diretório na sua máquina. Então, no diretório do seu usuário vai ter uma pasta oculta para você ver pastas ocultas é Ctrl H no Linux aqui e essa pasta vai chamar .m2. Dentro do .m2 por padrão é onde está o repositório do Maven e tudo que ele fez download vai estar aqui dentro. O que ele fez então? Vamos dar uma olhada na sequência. Primeiro, ele foi rodando resources. Como eu não falei nada, ele não tinha nada, ele não fez nada. O compiler, opa, aí sim. Aqui ele pulou porque não tem nada. Aqui ele compilou um arquivo e já guardou para você em target classes. recursos para teste não tinha nada ele pulou tem um arquivo de teste então ele compilou aí vem os testes com o sharefire ele achou um teste deu certo não deu nenhum erro nenhuma falha e aí vem o empacotamento o Maven jar foi lá e gerou um jar para você dentro de target também e aí terminou. Então se você olhar a estrutura agora vocês vão ver que apareceu um diretório aqui target se você olhar dentro de target vocês vão encontrar o nosso pacote que a gente fez aqui e tudo que ele fez e gerou alguma coisa está aqui dentro. Então todos os arquivos que o Maven gerou para rodar esse comando essa fase do ciclo de vida vão estar dentro do diretório target aqui. Eu vou pedir para rodar o meu programa então se a gente for nesse diretório eu vou copiar daqui que é mais fácil. Estou no diretório errado estou dentro de target eu tenho que estar no diretório onde tem o pom senão o Maven vai falhar. Então aqui eu estou pedindo para ele olha Maven vai no plugin exec roda o objetivo Java então eu estou pedindo para o Maven executar o Java e estou passando para ele qual que é a classe principal a classe principal está no pacote BR do IFTM eu não botei o UPT no nome e está dentro do arquivo da classe APP então eu vou rodar isso aqui novamente primeira vez que você rodar isso aqui o Maven vai ter que baixar plugins e baixar uma série de coisas uma vez que ele baixou e o arquivo está lá no seu repositório local você pode usar tranquilamente que vai ser rápido que nem mostrou aqui está lá o Hello World ele rodou a minha classe do meu programa só para a gente ver funcionar eu vou pedir para ele gerar um site então eu vou chamar um ciclo de vida diferente aqui Maven site o Maven faz o que? ele percorre o nosso projeto analisa uma série de coisas pega alguns arquivos que já existem no diretório site e gera um site do meu projeto para mim tá esse site que ele gerou novamente está lá em target se vocês olharem agora tem um site aqui tá com vários arquivos ali dentro se você entrar lá é um site hdml já tem css tem algumas imagens várias páginas aqui isso o Maven gera a partir do seu projeto se eu vier agora no diretório onde está o POM e pedir para ele olha roda para mim o site então Maven plugin site executa o que o Maven vai fazer? ele vai startar para mim um servidor web no caso ele está usando aqui o JET um servidor web Java ele está me falando aqui que está rodando na porta 8080 na minha máquina se eu for no navegador e abrir localhost 8080 esse é o site que ele gerou para mim exemplo Maven a data da publicação como eu não coloquei nenhuma informação no meu projeto esse site não tem nada tá então informações do projeto eu consigo ver as dependências só tinha uma dependência lá no POM que é o JUnit o que mais licenças que ele encontrou ele mostrou tamanhos de arquivos de dependências ele mostrou o que mais aqui não tem informação nenhuma os plugins que ele está usando aqueles que estavam lá no POM ele marcou aqui as versões o sumário então ele gerou isso aqui para mim como eu não tenho nada no meu projeto esse site aqui não tem informação nenhuma mas eu consigo configurar isso aqui tudo para mostrar informações do meu projeto quem está trabalhando nele a minha empresa eu consigo que isso aqui tenha muito mais informação do que a padrão que ele gerou para mim mas eu rodei isso aqui com um único comando do Maven para você parar a execução você vai no terminal e dá Ctrl C e ele vai terminar a execução do servidor para você se você quiser ver uma árvore com as dependências do seu projeto aqui por exemplo eu nunca tinha rodado esse comando então olha a quantidade de download que o Maven está fazendo aqui vários plugins e vários arquivos que ele precisa para poder rodar aquilo que eu pedi para ele aí ele montou para mim o meu arquivo já tem uma dependência do JUnit e o JUnit precisa do RunCrest se tivesse mais coisas lá você viria isso aqui então na primeira vez ele fez um monte de download se eu rodar uma segunda vez está feito ou seja ele baixou essas dependências que ele precisava para rodar o comando instalou para mim aqui no meu repositório local e agora ele usa local então primeira vez não se assuste ele vai baixar bastante coisa mas uma vez que ele baixou morreu o problema isso era no modo iterativo é onde ele vai te perguntar coisa por coisa e você tem que ir lá e responder se você já souber essas informações você pode usar o modo batch onde você pega para ele roda a mesma coisa meio em Arquetype Generate só que aí você já passa as informações para quem é o grupo qual é o artefato qual é o o Arquetype que você quer que ele use e ele já pega e faz de uma vez sem te fazer pergunta nenhuma tá se fosse uma aplicação web também dá para fazer isso se for uma aplicação web por exemplo eu consigo abrir aquele arquivo .xml e adicionar por exemplo um plugin esse plugin JetMavenPlugin ele permite que eu consiga rodar a minha aplicação web usando esse servidor web aqui tá então eu abriria o arquivo colocaria esse plugin lá dentro salvaria o .xml pediria para empacotar o meu projeto web e aí pediria para o Jet rodar ele e aí o meu projeto web estaria nesse endereço para eu testar ah mas eu não quero usar o Jet eu quero usar o Tomcat existe um plugin para o Tomcat também tá por exemplo aqui o plugin é para rodar o Tomcat 8 não existe eu não achei pelo menos um plugin para o Tomcat 9 o mais novo seria o do 8 mesmo você salva pede para empacotar e aí pede para rodar ele vai rodar o seu projeto web usando o Tomcat aqui no caso no caso aqui eu configurei uma porta 9090 e um caminho de contexto no barra mesmo então não preciso colocar nada na frente se você abrir essa URL você viria o seu projeto web tá mas isso para projetos web que você já fez o que mais o Maven permite que eu faça eu posso ter um esquema de profiles diferentes porque uma coisa é você trabalhar num projeto desenvolvimento local na sua máquina e outra é você rodar esse projeto no servidor final onde ele vai estar em produção então a configuração do seu projeto pode ser diferente enquanto você desenvolve e depois quando está por exemplo em produção o Maven ele permite que você tenha profiles diferentes então se você lá dentro do .xml tiver uma seção de profiles você pode ter um profile para desenvolvimento e um profile para produção e aí você pode ter dependências e plugins diferentes no desenvolvimento e na produção se você quiser você pode dizer para ele o seguinte olha qual que é o padrão o que é que está ativado por padrão aqui por exemplo o activation o parter for true está dentro de produção então se eu rodasse um projeto esse projeto Maven com isso aqui no pom sem falar nada ele rodaria o profile de produção e como é que eu faço para escolher na linha de comando na hora de rodar eu posso falar para ele olha Maven limpa tudo ou seja roda o ciclo de vida clean depois roda o package do padrão mas eu quero que você use um profile de desenvolvimento então ele vai fazer o clean e o package mais em cima desse profile aqui se você quiser usar o de produção mavencleanpackage menos p produção e aí ele vai rodar esse profile aqui de cima se você usar sem especificar ele vai usar o que tiver marcado ativo por padrão então se eu simplesmente rodar lá dentro mavencleanpackage sem falar nada ele sabe que por padrão a ativação é o de produção e ele vai rodar esse profile aqui para você então isso aqui dependendo do seu projeto vai ser interessante ter profiles diferentes para a nossa disciplina a gente acha que nem chega a trabalhar com isso mas é interessante você saber que dá para fazer esse tipo de coisa configurações extras que a gente pode colocar no PON bom o padrão daquele archetype por exemplo é usar o java 7 ah eu não quero eu quero usar o java 11 você pode abrir o PON xml e mudar para 11 então tanto na hora de compilar e ele vai compilar para esse objetivo aqui para esse java aqui é uma coisa que a gente pode mudar no PON o que mais o plugin eu podia colocar um plugin de empacotamento tá e pedir para ele já deixar o arquivo pronto para ser executado então se eu botar esses dois plugins aqui dentro do meu PON xml eu consigo empacotar o arquivo para essa classe e já executar ele também tá então aí de uma vez isso aqui já vai estar dentro do meu PON e eu já consigo rodar isso aqui direto na linha de comando sem ter que falar especificamente um plugin que eu quero que ele execute o que mais lembra que a gente criou um site e esse site estava sem nada lá dentro eu podia acrescentar um monte de informação dentro do PON por exemplo qual é o nome do projeto eu podia ter uma descrição do meu projeto eu podia dizer qual é a URL do site desse projeto em que ano ele começou eu podia dizer quais são as licenças utilizadas nesse projeto tá o nome URL tudo mais dessas licenças eu podia ter informações a respeito da minha organização qual é o nome da organização qual é o site eu podia ter informações a respeito dos desenvolvedores um por um nome e-mail URL do cara a empresa dele os papéis que ele teve no projeto tá foto dá pra ter um monte de coisa dos desenvolvedores se o projeto tiver gente que contribuiu pra ele eu podia ter também informações a respeito das pessoas que trabalharam no nosso projeto também tudo isso aqui quando eu gerasse o meu site iria aparecer naquela página gerada no final então eu consigo configurar uma série de coisas e usar essas coisas na hora de gerar aquele site com informações do nosso projeto tá e aí pra encerrar e se eu tivesse numa empresa imagina que na minha empresa tem lá 100 desenvolvedores usando o Maven beleza cada um dos desenvolvedores quando usa o Maven vai ter um repositório local onde o Maven guarda esse monte de informações aqui agora imagina 100 desenvolvedores rodando alguma coisa e tendo que baixar dependências são 100 máquinas que vão ter que acessar a internet e fazer download de uma série de coisas 100 vezes pra fazer isso não faz muito sentido tá existem ferramentas em que você pode instalar essa ferramenta num servidor da empresa e esse servidor da empresa serviria como repositório local pros 100 desenvolvedores então por exemplo quando eu precisasse do driver jdpc do mysql a minha máquina ao invés de acessar a internet acessaria esse servidor local dentro da empresa e esse servidor local se ele não tiver o driver ele acessa a internet e baixa o driver uma vez e aí os 100 desenvolvedores quando precisassem do driver acessariam o meu servidor local isso diminuiria o tráfego de internet da minha empresa por exemplo porque eu teria um repositório local dentro de uma máquina da minha empresa os dois mais utilizados para fazer isso é o sonotype nexus e o artifactory eu não lembro agora qual dos dois aqui é gratuito eu acho que os dois são gratuitos eu não tenho certeza agora mas aí de repente se você está em uma empresa e se todo mundo trabalhando usando o maven é interessante dar uma olhada nisso aqui porque aí a sua máquina ao invés de acessarem a internet direto acessaria um servidor local usando essa ferramenta aqui de acessar de acessar aqui eu não tenho